. Quer dizer que, Juan, tu está sem o nome para colocar na pôrda, né? Porque tu não bota o nome assim feminino. O nome dele é foguinho, mas uma pôrda aí você bota o nome feminino, né? O Rafael vem ali também com outro cavalo. É um encontro aqui de Cavaleiro e Mirim. Agora sim. Ei, foi! Amendoim, amendoim e galeguinho. Um abraço a todos vocês dessa plataforma. Cavaleiro e Mirim aqui do alto.